Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos falar sobre vibrações mecânicas e entender a vibração forçada sem amortecimento. Nós temos um bloco, uma mola e aqui uma força Ft, que é uma força harmônica. Então ela tem essas características, uma força F₀, que vai ter ali um deslocamento cossenoidal. Poderia ser senoidal aqui também, sem problema nenhum. E aqui nós vamos equacionar esse sistema massa-mola, onde nós temos Mx² pontos mais Kx igual a F₀ cosseno de ωt. Vai ser essa força harmônica. Se nós dividirmos essa equação por M, a equação diferencial vai ficar X² pontos mais K sobre M, que multiplica X, igual a um F₀ sobre M, cosseno de ωt. Esse F₀ sobre M, eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer um F₀ minúsculo, vai ser o F₀ sobre M, e o K sobre M, a gente já sabe que ele é a frequência natural ao quadrado. Então aqui a nossa equação, ela vai ficar de que forma? Ela vai ficar um X² pontos mais ωn²x igual a um F₀ cosseno de ωt. Observe que aqui nós temos a frequência natural, e aqui nós temos a frequência da força harmônica. Para resolver essa equação diferencial, vamos propor aqui uma solução. Então, propondo uma solução particular, porque nós já sabemos qual é a solução da parte homogênea. Então aqui na solução particular, a gente vai colocar aqui um X igual, um XP de particular, X cosseno de ωt. Se eu derivar isso aqui uma vez, então derivei aqui uma vez, isso aqui vai ficar menos, vou derivar o que está lá dentro, ωx seno de ωt. Derivando mais uma vez, nós vamos ficar com menos ω²x cosseno de ωt. Para que eu fiz isso? Observe que eu tenho a derivada segunda aqui, e aqui eu tenho a posição. Então eu vou pegar o que eu derivei e substituir aqui. Então no lugar ali do que nós temos X² pontos, nós vamos colocar isso aqui. Então vai ficar menos ω²x cosseno de ωt, mais esse ω², ele permanece, então mais ωn² permanece, entra ali o X, quem é X? é X cosseno de ωt, igual a o F₀ cosseno de ωt. Vou jogar tudo para o lado esquerdo aqui. Então vai ficar menos ω²x cosseno de ωt, mais ωn²x cosseno de ωt, menos F₀ cosseno de ωt, igual a zero. Colocando ωt em evidência, então vai ficar cosseno de ωt em evidência, aqui nós vamos ter menos ω²x, mais ωn²x, menos o F₀. Tudo isso aqui igual a zero. Essa parcela cosseno de ωt, ela tem que ser diferente de zero, porque não tem como o sistema oscilar. Então para t maior que zero, que é o que nós estamos buscando, essa parcela aqui tem que ser diferente de zero. E o que sobra? Sobra que menos ω²x, mais ωn²x, menos F₀, é igual a zero. Vou jogar o F₀ para o outro lado e colocar o X em evidência. Então o X vai ser quem? 1 ωn², que ele está positivo, menos 1 ω², é igual a F₀. E daí nós encontramos a solução particular, que vai ser o que? X igual a F₀, dividido por ωn², menos ω², que é a solução particular. E aí a nossa solução para essa equação diferencial, ela vai tomar a forma que significa a velocidade inicial, dividido pela frequência natural do sistema, seno de ωn t, mais o X₀, que seria a posição inicial, naquelas condições de contorno iniciais, f₀ que está aqui em cima, que é f₀ sobre m, não posso esquecer sobre ωn² menos ω² isso aqui multiplica por cosseno de ωnt mais a parte que nós acabamos de encontrar f₀ sobre ωn² menos ω² cosseno de ωt aí nós podemos, com isso daí, definir o fator de amplificação o fator de amplificação para um sistema de vibração forçada ele vai ter essa característica aqui ele é um gráfico onde nós temos aqui o F₀ nesse eixo que é o fator de amplificação nesse eixo horizontal nós temos a razão de frequências aqui tem uma assíntota ele parte do 1, nós vamos entender por que e do lado de cá ele vem do infinito para zero e ele corta aqui em 1 o que é isso? a razão de frequências é o ω sobre ωn então a frequência que você está colocando para vibrar com a frequência natural aí nós podemos definir o fator de amplificação a partir disso aqui um deslocamento XP máximo ele vai ser a força F₀ dividido pela rigidez que no caso vai ser a rigidez das molas sobre 1 menos R² lembrando que R é ω sobre ωn e aí nós conseguimos definir o fator de amplificação que é o que vai mostrar o que está sendo transmitido entre a base e o que nós estamos estudando vai ser o XP máximo sobre o F₀ sobre K ou 1 sobre 1 menos R² então observando aqui no gráfico nós temos que quando a frequência ω se aproxima da frequência natural do lado esquerdo a tendência é dele vibrar sempre em fase então se ele vibrar para cima o sistema vai acompanhar se ele vibra para a direita o sistema acompanha agora a partir do momento que a frequência é maior que a frequência natural ela vai ter uma defasagem então quer dizer se um elemento vibra para cima o outro vai vibrar no sentido contrário agora quando as frequências se igualam ocorre o fenômeno da ressonância isso é importante para nós podermos estudar no caso da vibração forçada sem amortecimento resolvendo um exercício agora aqui para poder entender melhor nós temos aqui um sistema que é um instrumento de 50 kg apoiado por 4 molas cada uma tem rigidez de 7,5 kNm esse instrumento a base dele está submetido a um movimento harmônico definido pode ver que o movimento foi dado já na posição xb é igual a 0,002 cosseno de 50t determinar a amplitude de movimento em regime permanente do instrumento desprezar o amortecimento então já foi dado o valor de x0 então x0 é igual a 0,002 metros calcular aqui o r é o ômega sobre o ômega n o ômega n já tem que é 50 falta calcular o ômega n então para calcular o ômega n que é a frequência natural nós vamos fazer a raiz de k sobre m as 4 molas supondo que estão em paralelo então o ômega n vai ser a raiz de 4 vezes 7,5 kNm então 7.500 Nm por metro dividido pela massa que é 50 que foi dado aqui em cima então esse ômega n ele vai ser igual a 24,5 radianos por segundo e o nosso ômega ele é de 50 cadê? ele é de 50 radianos por segundo então o que vai acontecer? vai acontecer aquilo que eu falei da defasagem por que? se a gente calcular o r r vai ser 24,5 dividido por 50 ou melhor 50 dividido por 24,5 é ômega sobre ômega n então é 50 dividido por 24,5 nós vamos encontrar isso daqui 2,04 lembrando lá do diagrama do fator de amplificação nós temos que ele parte sempre do 1 a assíntota aqui ela está em r igual a 1 do lado direito à medida que eu aumento o ômega ela vai ter aqui um fator de amplificação que vai estar no sentido contrário se ela estivesse do lado esquerdo acompanharia o mesmo sentido então calculando aqui o deslocamento XP que é o deslocamento do instrumento movimento e regime permanente do instrumento ele vai ser um x0 sobre 1 menos r quadrado então o x0 foi dado que é de 0,002 1 menos 2,04 ao quadrado só que nós vamos chegar em XP igual a menos 0,006 319 metros então enquanto um vibra no sentido de com 0,002 o outro está vibrando no sentido contrário com menos 0,006 319 outro detalhe importante se por acaso você não tiver esse valor de x só lembrando você vai tirar ele por aqui F0 sobre K que é o valor da força harmônica dividido pela rigidez do sistema espero que vocês tenham entendido tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixe seu like faz inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau